Uma nova XTZ250 Lander começa a ser vendida em 2019. Ela fica mais encorpada, com tanque maior, farol e lanterna de LED, com várias referências à XT660. No tanque, com a parte central preta, a capacidade cresce de 11 para 13,6 litros. Dianteira e traseira também foram totalmente redesenhadas. O farol é de LED, os espelhos retrovisores têm esse novo formato mais moderno, com ângulos pronunciados, e o paralama que faz parte desse conjunto é menor e mais pontiagudo. A função é mais estética, porque um paralama baixo, como o da Tenerê, foi acrescentado para reduzir a quantidade de detritos e água lançados pela roda. A suspensão de 41 milímetros de diâmetro ganha capas protetoras como na XT e um ajuste mais firme para melhorar a estabilidade, principalmente no asfalto, mantendo um ótimo curso para enfrentar obstáculos. São 220 milímetros. A roda continua raiada de 21 polegadas, como tem que ser no matreio. E a novidade aqui é o sistema antitravamento ABS no freio, com o mesmo disco e pinça de dois pistões. Na parte inferior, o conjunto de motor e transmissão ganha pintura preta, que predomina nas tampas laterais, no escapamento e braço oscilante da suspensão traseira. Aqui no meio tem outra grande novidade. Além do tanque mais largo, um banco maior e mais confortável. O formato, além de ser anatômico e dar mais suporte na parte de trás, também posiciona o passageiro mais alto e com um ressalto, separando os dois e evitando que escorregue para frente. A rabeta preta com a lanterna de LED embutida ganha alças anatômicas e bem mais bonitas do que as antigas feitas de tubos de aço. O amortecedor continua a gás, regulável na pré-carga, com 204 milímetros de curso. E a roda traseira continua arraiada de 18 polegadas, com o disco de freio de 203 milímetros e pinça de um pistão, sem ABS. O pneu com esse desenho bem agressivo, com a banda de rodagem e os sulcos largos avançando pelas laterais, talvez você já tenha reconhecido. É o Metzler Turance, mesmo modelo da XT660. 120 de largura por 90 de altura e, na frente, 80 por 90. Já eram as medidas de antes. E aqui na frente, um painel completamente novo, digital, como o da nova Phaser, que inclui consumo médio e instantâneo. As outras funções são os dois odômetros parciais e o da quilometragem rodada na reserva, além de relógio e, claro, velocímetro, contagiros e nível de combustível. O motor é o mesmo bicombustível consagrado pela durabilidade e baixo consumo. Um cilindro revestido de níquel fósforo para diminuir o atrito e pistão de alumínio forjado. São 249,5 centímetros cúbicos arrefecidos a ar e por radiador de óleo, com duas válvulas, que produzem até 20,9 cavalos a 8.000 rpm e 2,1 kgfm a 6.500 rpm. Agora usa um injetor de combustível de 10 furos, que melhora a atomização da mistura no cilindro, deixa as respostas ao acelerador mais progressivas e ajuda a diminuir o consumo. E pensando nos clientes que pretendem viajar com a nova Lander, a Yamaha criou um kit touring na linha de acessórios, bagageiro, baú de 33 ou 35 litros, protetores laterais do motor e para-brisa alto. As vendas começam na segunda quinzena de janeiro, com quatro anos de garantia. E aí 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 E aí